Fala meu amigo, tudo bom? Nós vamos começar aqui, inclusive eu consigo me ver aqui na própria câmera aqui pra saber como é que tá, tudo bem com você? Bom, eu vou contar dois relatos, eu tô sentadinho, eu não vou andar por aí, eu vou ficar sentadinho, você pode virar 360 graus a câmera, vai funcionar direitinho, tá? E eu vou contar dois relatos, eu não contei ontem porque o tempo tava chuvoso aqui no Recife, também tava meio corrido, eu estive fora do corpo ontem e hoje, aí eu aproveito pra sentar aqui no parquinho, eu tô no parque da Jaqueira, no Recife, pra dividir com vocês um pouquinho das coisinhas e até nesse ambiente mais legal, assim. Da outra vez eu gravei andando e achei que pra quem tava assistindo não é legal. Eu tô usando também um microfone agora direcional porque eu tinha dado alguns problemas de voz, eu espero que esteja bom, que esteja me vendo bem, tá? Bom, ontem eu tava fora do corpo, eu fui dormir bem tarde ontem, então eu praticamente fiz uma técnica meia boca, assim, eu tenho dormido tarde todos os dias, né? Mas essa noite eu também vou contar. Aí eu, nesse processo de de deitar, de fazer técnica, eu já acordei lá fora, eu já apaguei a consciência, tava bem cansado, era fora depois das três da manhã, quando eu fui, eu tive cinco horas de sono só, acordei por volta das oito e pouca, nove horas da manhã, foi pouquinho, e foi a hora que eu me bem de me avisou. E aí eu estive fora do corpo com uma mulher que já tava no processo de amparo, eu despertei um pouco antes, despertei a caminho. Aí quando eu encontrei com ela, ela era uma moça que tinha sido, estava em depressão, tá? Um profunda, ela tinha entrado num estado interno, no processo, é muito interessante falar isso, não quer dizer que as pessoas que tinham depressão vão pro umbral, mas essa mulher foi. Por quê? A umbral, ou a zona inferior, não é um lugar pra onde você vai, eu falo assim, é um lugar onde você se mantém. Então por isso que quando eu falo pras pessoas, ó, formiga aqui, eu falo pras pessoas que, educadamente, né, que elas sempre cuidem das questões mais internas, na questão da média de como você está, ou tudo mais que você tem um pico, é isso que conta mais, é um estalo que você fica. Então eu comecei a conversar com ela, eu abordei ela já numa situação de pré-amparo, mas ela já tinha sido, entre aspas, selecionada, mas estava em situação de densificação no processo de acesso mental. O espírito está numa situação difícil e você, os mentores têm alguma dificuldade ainda de chegar perto e se aproximar e a intenção do projetor é fazer, tendo corpo físico, eu sou mais denso por ter corpo físico, quer dizer, mais denso no sentido de densidade mesmo, não de negatividade, e com isso eu consigo me aproximar visualmente, coisa que os mentores, por não terem essas densidades, terem mais sutis naturalmente, dimensões mais sutis, tendo essa dificuldade. Então uma das formas, uma das formas de ajudar os espíritos é essa presença. Então, deixa eu ver aqui como é que está, está funcionando aqui, tá, dá pra ver. Então eu me aproximei e comecei a conversar com ela, oi, tudo bom e tal, ela estava bem assim, não é um espírito agressivo, não é, bem, ela já estava mais, eu percebia que no processo da aparência dela, ela era uma mulher de volta de uns 40 e poucos anos, mas bem acabada assim, fisicamente fruto da coisa, o rosto estava bem chupado, os olhos com olheiras assim, bem fortes, chegar e ficar preto embaixo dos olhos, espiritualmente fica assim. E eu tenho que começar a conversar, o que aconteceu contigo? Ela falou, ah, eu só fui perceber que tinha morrido muito tempo depois, eu nem sabia o que tinha acontecido, eu achei que minha família tinha me abandonado, eu vivia dentro do meu quarto, eu já estava lá há muito tempo, eu não conseguia levantar, você tinha filhos? Eu falei, tinha um filho, eu perguntei para ela, tenho, né, ela perguntava, você não sentiu falta dele? Eu sempre faço isso, eu sinto muito, mas eu me sentia culpada, eu me sinto culpada também por ter feito isso tudo, eu falo, né, aí eu no processo, você sabe quanto tempo você ficou? Quatro anos, eu recebi mentalmente pelos mentores, né? Ela, não, eu não sei quanto tempo eu fiquei, eu falei, aparentemente você ficou quatro anos nessa situação, eu recebi a intuição, eu falei para ela, assim, né, eu recebi aviso mental direto, assim. Quatro anos nessa situação, eu falei, é, aqui eu não percebi isso, eu nem sei quanto tempo, parece que... Ela falou que foi muito mais a sensação que ela tem, mas ela não tinha noção de tempo. Eu falei, olha, eu vim aqui, você sabe qual é a minha intenção, né, eu sou uma pessoa que tem um corpo, você pode me dar um recado para o meu filho? Eu falei, eu não vou conseguir lembrar disso, tanto que não lembro. Mas ela falou o nome do filho, não sei se era Ivan, era com I, ou, não sei, cara. Ela contou o nome do filho para mim, aí eu falei, olha, eu não sei, eu vou, posso, mas eu posso até lembrar o nome errado, então, falar que uma senhora de quarenta e poucos anos, pelo menos lá, ela se dizia com quarenta e poucos, ou aparentava, perdão, ter quarenta e poucos, que desencanou e tem um filho que ela abandonou, não esteve do lado dele, enquanto estava em depressão. E parece que a morte dela foi assim, ela tomava muitos remédios, não se alimentava direito, debilitou muito o corpo por essa tentativa de ficar bem, não ficou, desencanou, e como estava na situação de depressão, foi a umbral. Então eu dei um passe nela, é um passe bem tranquilo, eu chego perto, ela começou a se sentir bem quase que imediatamente, ela começou a se aliviar, ela chorou, ela quis me abraçar e abraçou. Eu inicialmente não ia deixar assim, porque você tem um, peraí, deixa eu ver se parou aqui a gravação, não. Você tem um certo tipo de afastamento assim com o processo, só um minutinho, tá? Com o processo de alguém te agarrar assim, de alguém chegar perto de você, peraí, deixa eu ver se parou aqui a gravação, não. De alguém chegar perto de você, eu tenho um certo tipo de afastamento assim, mas ela me abraçou, cara, ela cheirava mal assim, e eu fiquei um pouco com vontade de empurrar ela assim. Não vou mentir, né? Ah, Saulo, que coisa, você tem que ser bondoso, bondoso. Meu pai, quando a pessoa cheira mal, você pode ser bondoso por escambau, você vai falar, velho, toma um banho, velho. Mas ela, obviamente, estava em uma situação difícil, então você releva, né? Ela começou a chorar, eu senti aquele negócio, aquela sensação energética, né? Ao dar a paz nela, ela encostou em mim assim e adormeceu, deitada no meu ombro, assim, apagou. E eu, no processo, acabei deixando acontecer e respeitei, assim, né? E aí ela apagou aquele processo, eu peguei ela assim, foi tempo de eu deitar ela assim, ela estava apagada, né? Com uma mão só do corpo astral, eu consegui segurar, não senti nenhum peso, para ser sincero. Uma coisa que eu não percebi na hora. E ela sumiu das minhas mãos, sendo imediatamente levada pelos mentores para o processo ali do lugar que ela vai. E esse foi o meu relato de ontem. Ao terminar o processo, eu pensei em voltar para o corpo, mas não despertei. Porque primeiro que eu fui dormir depois das três horas da manhã, e não consegui despertar após isso. Tipo, o corpo muito cansado, provavelmente eu vou lembrar a experiência pela manhã, quando eu pude ter a rememoração. E essa rememoração, ela é paulatina, ela é tipo, eu lembro de uma parte, aí no meio vem outra coisa, e é quase que algo que você não consegue controlar, tá? Essa rememoração. Eu fiquei boa parte do dia com a experiência. Foi bom até que eu não gravei logo, eu ia gravar de manhã, porque eu me lembrei de algumas partes posteriormente, tá? E foi parecido com isso. O relato que eu tive esta noite foi bem interessante, porque no FAQ de ontem eu comentei algumas coisas sobre, teve uma pergunta, talvez não por coincidência, sobre beleza, sobre aparência física, né? E aí eu estava fora do corpo de novo com uma moça, essa bem mais jovem, tinha, sei lá, aparentava estar mais jovem, mas não estava bem não. Ela era super ligada, ela estava conectada a essas coisas de aparência há muito tempo. E aí, como que eu sei? De novo, eu fui dormir ontem por volta das, sei lá, uma e pouca da manhã, duas horas. Eu fiquei lendo, né? Um pouco aí. Fiquei o negócio, mexi um pouco as energias, exteriorizei, já acordei lá fora. É normal essa coisa de você não conseguir lembrar da saída. Por um lado, até bom, porque quando eu saio de vez em profissão clássica, eu já caio logo em frequências um pouquinho mais pesadas. Então, é bom essa coisa. Aí, essa moça, ela, ela, eu não me lembro da abordagem, já me lembro de estar conversando com ela, mas já era um processo que eu tinha feito. Ela já tinha sido levada aos mentores, a próxima da situação, tá? E aí, ela conversava comigo sobre aparência. Falava, olha, eu ligo muito pra isso. Eu, eu, ela, eu tentava falar, ela realmente aparentava assim. Mas não estava bonita, não, viu? Estava feia. No astral, umbral, mas ela, ela, ela ligava pra isso. E ela era muito ligada a isso. Então, ela estava presa, ah, creio, numa situação de umbral, por causa de situações de aparência e de ter voltado a sua vida totalmente a isso. Aí, você para pra pensar, poxa, Saulo, eu sou ligado à aparência. Eu vou explicar direitinho a conversa com mais ou menos, que eu me lembro de ter tido com ela. Vou cair no umbral por causa de questão de aparência? Não. Não tem nada a ver. Cuidar de você, se sentir bem, se sentir bonito ou bonita. O problema é fazer disso o fundamento completo da sua vida. E era o que ela fez. Ela vivia em academia. Era roupa, era isso, era essa imagem. Ela desencarnou há mais ou menos seis meses, pelo que eu tinha visto. Essa coisa de rede social, de Instagram. Então, era uma coisa assim de constante. E nesse processo de desencarne dela, que eu não consigo me lembrar perfeitamente do que ela desencarnou. Mas eu sei que foi alguma coisa voltada a uma complicação que ela teve na região de... Não sei se foi diabetes, mas foi alguma coisa na região ligada ao açúcar, o corpo dela. Mas eu não sei o que foi. Houve um desequilíbrio hormonal nela. Ela teve um problema, foi internada, desencarnou nesse processo. Quer dizer, cuidava tanto da aparência e não olhava a parte interna do corpo. Que interessante, né? E teve uma crise, e nessa crise não retornou mais. Eu acho que foi diabetes. Eu não consigo me lembrar perfeitamente do processo. Aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei, é, você sabe que desencarnou, né? Eu falei, eu sei, eu sei que eu não estou mais lá e eu sinto muito por isso, porque eu era jovem e tinha uma vida muito legal. Mas você viu que você desencarnou por isso? Fruto de não cuidado com o seu interior. Olha que interessante. Era tanto a parte externa, tanta a parte de exposição, a parte é, não sei o que. Porque eu falei pra ela assim, eu posto em rede social, você posta, posta, você posta. Esse, eu não sei se você vai me lembrar, mas esse seu relato eu vou contar. Você conta, conta, fala pra ela. Por favor, ela falou, fala pras pessoas que eu não morri. Você pode ir lá no meu canal, fala, olha que coisa, no meu, no meu, no meu, coisa ela falou pra mim. Avisar as pessoas que eu não morri. Eu começo o nome. Cara, olha, era uma pessoa com, aparentemente com S, não sei se era Suzana. Eu não tenho certeza. Se é que ela tinha, ela falou, eu tinha setenta e poucos mil inscritos. Ela falou assim pra mim, que coisa, velho. E olha que interessante, a levada, foi a primeira vez que eu tive uma experiência com uma pessoa que falava de aparência, vivia por isso. Ela fazia, parece que, vídeos sobre maquiagens, no que aconteceu. E, se você conhece alguém, depois que desencarnou, por volta dos dezenove anos, que, há mais ou menos seis meses, que fazia vídeos sobre maquiagens. Depois é uma coisa interessante você pesquisar. Ou mais ou menos seis meses, né? Foi o que eu entendi. Aí eu comecei a conversar com ela, falando sobre isso. Você sabe que, na indo astral, por exemplo, as pessoas conseguem ficar bonitas. Ah, conseguem, conseguem. Pois é, mas você está na região, que é essa aqui embaixo, que não é muito legal. Então, você deve se levar em consideração que a beleza, ela também deve ser cuidada, até, por exemplo, da forma como você desencarnou, pela parte interna, eu falei para ela assim, né? Que é importante você ver esse lado. Eu vim aqui, provavelmente, para sutilizar você um pouco, para conversar um pouco, porque quando eu chego perto das pessoas, é para isso. E você deveria cuidar um pouquinho disso, não se preocupar tanto. Ela é verdade. Eu falei, é, porque a gente, às vezes, na juventude, ou nessa coisa nova da tecnologia, a gente é muito voltado às questões de aparência, as pessoas têm vivido para isso. Era, mas era muito importante, era muito linda. Eu falei, se era, não. Você aqui pode ser também. Só que aqui, a beleza, eu falei para todos, podem ser como quiserem. O que conta aqui é a beleza interna. A pergunta que eu faço para você é, como que está o seu coração? Como está a sua beleza interna? Bati um papão com ela, assim, e tentando fazer. Porque é o que conta no final, que engraçado, né? E ela falou, é, eu não estava bem, né? Tanto que eu fiquei como estou aqui, né? Esse lugar horrível, pessoas muito ruins aqui. Ela começou a falar das pessoas, quer dizer, umbral, né? Do ambiente que ela estava ali. Aí eu dividi um pouquinho com ela algumas coisas sobre isso. Eu não me lembro perfeitamente tudo que eu falei, para ser sincero. O diálogo todo eu não lembro. Mas eu sei que em algum momento eu comecei a dar um passe nela bem sutil nisso. Ela me agradeceu muito a sensação que ela começou a sentir, que não era minha, era um dos mentores, tá? E foi levada, assim. Eu não me lembro da hora que ela saiu, mas eu sei que foi. E eu também não retornei de novo ao corpo. Eu fui despertar essa experiência que eu tive essa noite, agora, de manhã. Eu ainda estou processando parte dela. Eu gosto de contar um pouquinho depois. Provavelmente o fato de eu ter falado, de eu ter processado a experiência, assim, vai me tirar um pouquinho da lucidez, tá? Da rememoração. E é isso. Foram esses dois relatinhos seguidos, dois amparos seguidos, duas mulheres seguidas com pontos diferentes. Uma ligada à questão da tristeza imensa, a outra ligada a essa questão de visual que a gente tem hoje em dia, né? Onde virou um processo interessante, faz parte da vida da gente, assistir vídeos, assistir pessoas no Instagram, no TikTok. as pessoas estão voltadas a isso, tem gente que está ganhando dinheiro com isso e o problema é que isso passou a ser uma verdade na vida de muitos de nós. É legal essa coisa da tecnologia, da exposição, mas o problema é que a gente está vivendo um mundo de fantasia, de aparência, de felicidade inexistente, de sorrisos que não são exatamente sorrisos. A gente está vendendo uma imagem que não é real, uma imagem de felicidade que não é necessariamente a coisa da felicidade. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Enquanto a gente termina. E é isso, meus amigos. Eu vou ficar por aqui. Enquanto esses dois relatinhos eu vou lá que eu tenho que fazer coisinhas hoje. Eu deixo com vocês aqui um grande abraço. Eu acho que é legal dividir o relato assim, com essa câmera, como eu estou fazendo. Peraí, caramba. Está aqui ainda. Como eu estou fazendo, porque divide um pouquinho do parque, divide um pouquinho da região onde eu estou. andando aqui. E fiquem em paz aí. Abraço para vocês. Muita paz, muita luz. Obrigado por estar comigo aqui. F.O.I. Fui. Vai lá aqui.